Alô, torcida do Galo, Gerson Guzmão, passando aqui para, junto com vocês, iniciar esse projeto, que vai ser difícil, mas que todos nós juntos podemos contribuir para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é recolocar o River nas competições nacionais. Então, conto com a ajuda de vocês, vou ser importantíssimo, principalmente nesse momento que o clube vive, em termos de não ter calendário, então a gente conta com o torcedor e espera que vocês possam nos ajudar mais do que nunca e a gente possa montar uma grande equipe, um grande elenco para buscar os nossos objetivos. Um grande abraço, torcedor do Galo!